Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho, fácil de fazer, ficou uma gracinha, olha só, combinando aqui com o meu pano de prato. E a contagem do caseado é muito simples, você tem que fazer um número múltiplos de 6 mais 1. Então começou o caseado, esse primeiro quadrado já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 6 em 6 até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui termina o primeiro desenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui ó, o finalzinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então você começa e termina com uma argolinha, tá vendo? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 295, a agulha 1,75. O meu caseado, ele tá pronto, foi feito com 3 correntes de separação. Na parte do cantinho tem 6 correntes e o link do caseado tá na descrição. Eu vou começar o meu barradinho pelo lado do avesso, mas na última carreira eu vou cortar a linha. Porque eu quero que as duas últimas saiam pelo lado direito. Mas se você não quiser cortar a sua linha e quer a última carreira pelo lado direito, é só você começar pelo lado direito mesmo, tá bom? Porque o barradinho é 3 carreiras, aí você faz o lado direito, a primeira carreira, avesso a segunda e direita a última, tá bom? Então eu vou colocar o meu aqui do avesso. Faço a laçada. E vou pegar na terceira correntinha contando de baixo pra cima. Uma, duas e três. Aqui, ó, na terceira. Eita, ó, aqui, ó, na terceira eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aperto e faço 5 correntes. 3, 4 e 5. Entro aqui no ponto do caseado e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro correntes. Duas laçadas na agulha. Eu vou pular esse e esse quadrado, vou entrar aqui no terceiro. E vou fazer um ponto alto duplo. Então eu levanto a linha como se fosse um ponto alto normal. Tiro a primeira laçada, a segunda e fecho. Duas correntes, duas laçadas. Entro aqui e faço outro ponto alto duplo. Duas correntes, duas laçadas. Entro aqui e faço outro ponto alto duplo. Duas correntes, duas laçadas. Mais uma vez, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Aqui eu já tenho, ó, quatro pontos altos duplos. Vou fazer mais dois. Então, duas correntes, duas laçadas. Entro, levanto a linha, tiro a primeira, a segunda e fecho. Duas correntes e vou fazer o último ponto alto duplo. Todos dentro do mesmo quadradinho. Ó. Feito aqui, ó, seis pontos altos duplos. Faço quatro correntes. Vou pular o primeiro e o segundo quadrado. Aqui, no ponto do caseado do segundo quadrado, eu vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui no próximo ponto do caseado e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes e começo esse desenho de novo. Vou fazer aqui só o primeiro junto com você, os demais a gente segue sozinhos. Duas laçadas, pulo um e dois, entro aqui, ó, no terceiro quadradinho, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. E aí, eu faço duas correntes e outro ponto alto duplo. E vou fazendo dessa forma até completar os seis. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, vai ficar assim, certo? Quando você fizer aqui os seis pontos altos duplos, você trabalha quatro correntes, pula um e dois, no pontinho do caseado do segundo quadrado, você prende com um ponto baixo. Faz cinco correntes e prende aqui, ó, no pontinho do caseado com um ponto baixo. E aí, segue fazendo o próximo desenho. Pronto. Cheguei aqui no final. Fiz as cinco correntinhas. Agora, eu vou contar aqui de baixo, ó. Uma, duas e três. Na terceira corrente, eu entro e faço um ponto baixíssimo. Viro o trabalho, venho na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Na segunda, outro baixíssimo. Na terceira, outro. E dentro do próprio espaço, outro baixíssimo. Faço aqui quatro correntes. Três e quatro. Laçada. Em cima do primeiro ponto alto duplo, eu faço um ponto alto. Dentro desse espaço, dois pontos altos. Um. Dois. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. Dentro do espaço, dois pontos altos. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. Então, eu já trabalhei aqui, ó. Em dois espacinhos. E aqui tem três. Esse aqui, que é exatamente o meio, eu vou fazer um leque aqui dentro. Então, eu faço três pontos altos. Duas correntes. E dentro do mesmo espaço, três pontos altos. Dois. E três. E aí, esses dois espaços aqui, eu faço do mesmo jeito, ó. Um ponto alto em cima do ponto alto duplo. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Em cima do ponto alto duplo, um ponto alto. E dentro do espacinho, dois pontos altos. No último ponto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou entrar aqui, ó. Na argolinha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. E aí, eu vou passar pro próximo desenho e trabalhar desse mesmo jeito. Então, no primeiro e no segundo espacinho, você coloca dois pontos altos dentro do espaço. E no do meio, você coloca o leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Fiz aqui os dois primeiros, como eu acabei de falar. Não esquecendo do ponto alto duplo, tá? Porque tem um ponto alto em cima de cada ponto alto duplo. Nesse espacinho do meio, eu vou fazer o leque. Se você tiver o ponto folgado, faça esse leque com dois pontos altos apenas, tá? Que aí, na próxima carreira, eu te explico como que você trabalha, caso você tenha feito com dois pontos altos apenas. Já eu fiz com três pontos. E aí, eu sigo aqui nessa parte de baixo, ó. Um ponto alto em cima do ponto alto duplo. Dentro do espaço, dois pontos altos. E aí, eu vou completar a minha carreira desse jeito. E já volto pra gente fazer a última. Cheguei aqui no final. Fiz as quatro correntes. Venho aqui, ó. Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Faço um ponto baixíssimo. E aqui, uma correntinha pra prender. Eu vou cortar a linha. E vou fazer a minha última carreira pelo lado direito. Se você não quiser cortar, é só você virar o pano de prato aqui do avesso. E vai fazer tudo que eu vou te mostrar agora. Eu vou fazer a laçada aqui de novo. Venho aqui, ó. Do lado direito. Nesse mesmo pontinho aqui, de onde eu comecei as correntinhas, ó. Bem no ponto baixíssimo, que tá aqui dentro. Que é exatamente onde você parou. Ali do outro lado, caso você não vá cortar. Ó. Faço um ponto baixíssimo pra prender. E aqui, eu faço três correntes. Laçada. Vou entrar aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. Faço duas correntes. Pulo dois pontos altos. No terceiro, eu faço um ponto alto. Pegar aqui de novo. Um. E dois. Três correntes. E venho aqui, ó. Dentro do espaço das três correntes, vou trabalhar pontos altos e vamos contando. Um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas, três, quatro correntes. Pego aqui na primeira e na segunda laçada do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três e quatro. Vou entrar aqui, ó, nesse ponto baixo que eu fiz, pegando nas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Laçada. Volto aqui dentro e trabalho mais três pontos. Dois. E três. Uma, duas, três correntes. Agora, eu vou pular, vou até contar esses pontos aqui do outro lado, ó. Um, dois, três e quatro. Eu vou pular quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto alto. Ponto alto aqui no próximo. Duas correntes. Pula um e dois. Aqui, ó. No terceiro, você faz um ponto alto. E no último, você faz um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Correntes. Em cima desse ponto baixo aqui, ó, tá? Entre as correntes. Nesse ponto baixo, você vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três. E aí, você passa pro próximo desenho e vai repetir tudo que eu acabei de te mostrar. Primeiro, os dois pontos altos. Primeiro, os dois pontos altos. Duas correntes. Pulo um e dois. No terceiro, um ponto alto. Ponto alto no próximo. Uma, duas, três correntes. E aí, eu venho aqui dentro do espaço das correntes e vou trabalhar os três pontos altos. Quatro correntes. Pego aqui na primeira e na segunda laçada e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pego no ponto baixo aqui nas duas laçadinhas sempre pra não repuxar o pano de prato, tá? Aliás, pra não repuxar os pontinhos depois que lavar o pano de prato. Volto aqui dentro e faço mais três pontos. Faço três correntes e vou pular um, dois, três, quatro. No quinto ponto, um ponto alto. Ponto alto no próximo. Duas correntes. Pula um e dois. No terceiro, um ponto alto. Ponto alto no próximo. Uma, duas, três. E aí, você prende aqui com um ponto baixo e já passa pro próximo desenho. Deixa eu te mostrar. Ó. Arruma os pontinhos, porque, ó, tá encolhido, né? Parece que deu errado, mas não. Você vai arrumar aqui esse leque aqui de cima, ó. Esses aqui também. Aqui do mesmo jeito. E aí, nessa hora, você vai ver se precisa de algum ajuste aí no seu ponto. Por exemplo, se o seu ponto, ele for folgado, você diminua essas correntinhas aqui, ó. Eu coloquei três, você pode colocar só duas, pra ele não ficar assim. Se o ponto for folgado, ele vai ficar assim, ó. Certo? E se o ponto, ele for apertado, o que vai acontecer é que ele não vai baixar. Ele vai ficar tipo assim, ó. Aí, você vai aumentar essas correntinhas aqui. Aqui, eu fiz apenas três. Você pode fazer quatro ou até cinco, pra ele ficar assim, retinho. Cheguei aqui no final, faço um ponto baixo aqui, ó. Nessa primeira, é, nesse primeiro pontinho, aqui no ponto baixíssimo. Entro e faço um ponto baixo. Agora, é só fazer uma correntinha pra prender, cortar a linha, fazer o arremate de todos os fios, e tá prontíssimo o seu barrado. Ó. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E até o nosso próximo vídeo, se você quiser fazer um 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 vídeo, se você quiser um